Eu tava loucão, em cachaçadão E no meio da peste, botaram o lambadão Eu tava loucão, em cachaçadão E no meio da peste, botaram o lambadão Eu tava loucão, em cachaçadão E no meio da peste, botaram o lambadão A minha vizinha achou que podia me enganar Quando vi um bicho preto, deu vontade de pegar Eu perguntei o que era, ela disse que era um animal Que só comia menina, é um bicho muito mau Mas a minha professora, me falou do lobomal Eu achei que tinha visto esse bicho no quintal Mas a minha professora, me falou Eu achei que tinha visto esse bicho É um bicho preto, cabelo do samambar E a roda sai, tem pouca marrom perfeito E com a pequena maba Tem um buraco, não vem, onde a madeira trabalha Tem um buraco, não vem, onde a madeira trabalha Mano também Tem um buraco, não vem, onde a madeira trabalha